Alô galera de Santa Maria, alô galera aí do Diário de Santa Maria Em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a vocês o carinho que vocês tiveram Me chamando para participar da Feira do Livro aí de 2017 Dessa interatividade que vocês estão fazendo aí do Diário de Santa Maria com a Feira do Livro E eu estou mandando para vocês um livro de um autor que eu tenho muito carinho Que é meu amigo pessoal e que está escrevendo livros de bastante êxito, bastante sucesso Que mistura policial, algumas coisas de terror Inclusive eu vou tentar mandar outro livro dele que não é só esse Que é o Rafael Montes, que fez esse livro genial aqui, Os Suicidas E que ele acabou de lançar também um livro fantástico chamado O Jantar Secreto Que eu vou enviar para vocês também Vou tentar enviar a coleção toda deles aí para vocês deixarem nessa geladeira estante Aí nessa geladeira biblioteca que vocês têm aí Muito obrigado pelo carinho de todos vocês E eu acho muito importante esse incentivo que vocês estão fazendo Porque é somente através da literatura, do cinema, do teatro, das artes Que a gente consegue viajar, conhecer lugares diferentes Abrir esses espaços dentro da nossa cabeça para a gente questionar as nossas ideias E chegar num país de uma cultura melhor Chegar num país de uma consciência mais avançada, mais evoluída Então eu só tenho a agradecer a vocês Muito obrigado e um grande beijo para todos os santamarienses E uma ótima Efeira do Livro 2017 E um grande beijo para todos os santamarienses 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 Obrigado.